Se você trabalha com transmissão ao vivo, é claro que você tem que conhecer esse produto aqui, que é a Studio 6 da Neo ID, que é o mini-structure de vídeo de 6 canais. Para você que trabalha com transmissão ao vivo, que tem o melhor controle das cenas que você tem a oferecer na sua transmissão, com certeza esse produto aqui vai te ajudar e muito. E eu também vou estar trazendo para vocês as duas placas de captura da Neo ID, tanto de HDMI para USB, quanto de SDI para USB. Então se você quer conhecer esses produtos, fica por aí, que eu vou falar deles agora. Como eu falei para vocês, a Studio 6 é uma mesa compacta para você fazer sua transmissão ao vivo, e ela tem seis entradas de vídeo, sendo quatro delas SDI e duas HDMI. E claro, se você tiver mais câmeras HDMI, você pode estar utilizando um conversor, que não vem incluso no pacote, para transformar o sinal HDMI em SDI e utilizar a sua câmera HDMI sem problema algum. Agora eu vou mostrar a parte traseira da Studio 6 para vocês terem uma noção da quantidade de entrada e saída que tem nessa mesa, que é extremamente compacta. Esse tanto assim eu só tinha visto em mesas bem maiores e também bem mais caras. E aqui você tem uma mesa que tem um custo-benefício fantástico, e você tem todos os recursos que você precisa para fazer a melhor transmissão possível. E além das várias entradas de vídeo, você também tem entradas para áudio analógico, sendo RCA e P2. Então se você tiver um microfone e quiser sincronizar o áudio desse microfone com o vídeo que está sendo exibido, você pode fazer isso com essa mesa também. Mas se você também quiser, você também pode estar utilizando o áudio embutido da sua câmera. Você tem a opção de multiview em SDI e HDMI, então você pode ter um melhor controle das cenas antes delas irem para o ar. E se você quiser saber qual câmera olhar, você tem uma entrada para o TALY, que é aquela luz que fica em cima da câmera, para indicar qual câmera está no ar. E se você tiver múltiplas câmeras e elas não tiverem a mesma resolução, não tem problema, você não vai precisar comprar nenhum tipo de conversor, nenhum tipo de aparelho, porque ela vai pegar esses múltiplos sinais e transformar num sinal só dentro dela mesmo. Ela não vai precisar de nenhum aparelho externo para fazer isso, o que é um ponto muito positivo. E essa placa também te oferece o Picture-in-Picture, muito importante para você que oferece libras na sua transmissão, que aí você pode estar colocando duas imagens numa mesma cena. E aí tem a entrada de LAN. A entrada de LAN não é feita para você controlar a mesa, é só para fazer o upgrade de firmware e também ajustar o relógio interno da sua mesa. E para finalizar, eu tenho a placa de captura da Neo ID, nesse caso aqui, SDI para USB, mas a gente também tem de HDMI para USB. E aí você pode estar utilizando a entrada multi-viewer para conectar a sua placa de captura, a mesa, ao switcher e também ao seu computador e fazer as suas transmissões para Facebook, YouTube. E aí você pode estar utilizando outros programas também, como o OBS e vários outros aí também que tem no mercado. Agora eu estou com o setup aqui completamente montado, tá? Nessa câmera aqui eu tenho uma câmera em SDI no Monod, eu tenho uma câmera em HDMI aqui na minha frente e outra câmera em HDMI ali atrás, tá? Na minha tela aqui eu tenho o painel do OBS, né? E aqui nessa TV aqui eu tenho o Multi View para ter uma prévia de todas as câmeras e também dos efeitos que eu posso estar aplicando nessa transmissão, tá? Além do Picture-in-Picture, eu também tenho outras opções para deixar minha transmissão cada vez mais profissional. Por exemplo, se eu quiser fazer um mix de uma cena e outra, eu posso estar fazendo, tá? Vou até trocar aqui a cena para vocês terem uma noção, tá? Posso fazer um mix de uma cena e outra ou posso fazer via fade também, tá? Vocês podem ver que eu estou fazendo manualmente, mas se eu quiser fazer automático é só apertar o botão aqui que ele vai fazer automaticamente para mim. Assim como o corte, o cut ele faz automaticamente para mim. Posso também dividir a tela, né? E eu vou utilizar esse recurso, dividir a tela, para mostrar outra coisa para vocês. Agora eu estou com a tela aqui dividida para mostrar para vocês o menu do próprio Switcher, tá? Para navegar por ele você só precisa girar esse dial e aí parar na opção que você quer e apertar o próprio dial para selecionar a opção, beleza? E para montar esse setup, o que eu precisei fazer? Eu liguei todas as minhas câmeras no Switcher, obviamente, e liguei o Switcher em uma placa de captura e a placa de captura via USB eu liguei no meu computador. E aí eu posso fazer todo o controle aqui. E essa tela aqui que eu estou mostrando agora para vocês é a tela de Multiview que está ligada na saída de Multiview da placa do Switcher, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse produto. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar o comentário perguntando, tá? Eu também vou deixar na descrição um link para vocês conhecerem mais sobre ele. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.